Oi pessoal, um recado importante para você que cuida da saúde das nossas crianças. A gente gostaria de convidar você a assistir essa série de tutoriais. A produção foi feita pelo CBO em parceria com as sociedades brasileiras de pediatria e oftalmologia pediátrica. O objetivo é informar sobre os pontos mais importantes na hora de fazer a avaliação visual das crianças, para que a gente detecte com rapidez aquelas doenças que podem apresentar o risco de baixa visão. E essa iniciativa toda também é parte da campanha De Olho Nos Olhinhos, então por favor assistam aos tutoriais e fiquem de olho nos olhinhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto